Olá pessoal, hoje dia 28 de julho, adivinha? Teremos live. O tema de hoje é reclamação. Da onde veio essa palavra reclamar? E reclamar significa pedir para repetir aquilo que você não está gostando. Nós vamos discutir aonde começa a reclamação e como resolver, como você não reclamar nunca mais. Você já reclamou hoje? Adiantou? Vem comigo hoje às 19h30 no canal Filosofia do Sucesso.